Graça e paz amados de Deus, olha, sabadão, olha que acabou de chegar agora de tarde, tremendo sábado Mais duas obras sensacionais que nós estaremos fazendo aí dentro de breve review com mais detalhes Olha, através da Amazon, chegou aí, considerado uma das melhores sistemáticas Uma das melhores sistemáticas em língua portuguesa Miller Erikson, da editora Vida Nova, sensacional obra, olha, alto nível, alto nível, alto nível, certo? Miller Erikson, voltando aí para a minha coleção sistemáticas E olha quem chegou aí, N.T. Wright, Paulo, é uma biografia Mais uma obra de teologia paulina, mais de 400 páginas, uma trajetória pela vida do apóstolo que confrontou o mundo Já tenho já a obra do Simplesmente Jesus E aí, mais uma obra interessante, né? Prece bastante em conta, né? Os livros da Thomas Nelson Tá aí, mais uma obra aí Mais um box aí, chegando aí, tremendo, final de semana O pessoal não para de entregar, tá certo? Deus abençoe sua vida E vamos que vamos, vamos embora, vamos pra cima Tchau, tchau 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 Tchau